Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos fazer uma visita ao Monumento aos Heróis do Genipapo em Campo Maior. Todos sabemos que essa foi uma luta determinante para a independência do Brasil. Mas a maioria dos brasileiros não sabe, e é sempre importante a gente recontar essa história e repassá-la a um maior número de pessoas. Por isso eu peço que, ao assistir esse vídeo, você compartilhe com pelo menos três amigos no seu WhatsApp. Sendo assim, convido-os a entrar comigo no Monumento aos Heróis do Genipapo e conhecer um pouco dessa história de heroísmo, de patriotismo. Vamos lá então. Sendo assim, convido-os a entrar no Brasil. Bom pessoal, estou aqui no Monumento aos Heróis do Genipapo. Isso aqui é um canhão dos tempos da batalha, não é? Esse é um local que foi implantado no ano de 1974 pelo então governador Alberto Silva com o objetivo exatamente de lembrar toda a importância desse momento, dessa história para o nosso estado do Piauí. Bom, aqui uma placa que fala sobre a gratidão que os campomaioresses e piauienses, através da Academia Campomaioresse de Artes e Letras, na época presidida pelo nobre João Alves Filho, tem em relação ao trabalho realizado pelos grandes heróis que fizeram essa luta. Heróis piauienses que se juntaram a cearenses, pernambucanos, baianos, para lutar contra a opressão dos portugueses. Bom, aqui nós estamos diante de um triunvirato, a representação simbólica da nossa batalha e do heroísmo do povo piauiense. Aqui nós temos o agricultor, o lavrador daquele tempo, mais adiante ali nós temos o vaqueiro e ao centro nós temos o idealizador, que eu imagino que seja o Leonardo de Nossa Senhora das Dores Castelo Branco. Isso aqui foi uma homenagem formulada ao Leonardo de Nossa Senhora das Dores Castelo Branco, ainda no governo Hugo Napoleão, 13 de março de 2002, esse busto, formando que esse grande herói era um poeta, um escritor, uma pessoa que incentivava os lutadores através da sua palavra, através da sua oratória. E o Leonardo de Nossa Senhora das Dores Castelo Branco nasceu em 1789 na fazenda Taboca, no município de Esperantina, e faleceu em 1873 no sítio Barro Vermelho. Ele organizou, juntamente com o capitão José Francisco Miranda Osório, a resistência popular à coroa portuguesa, libertando Piracuruca e também Campo Maior naquele tempo. Ele preparou o povo para a resistência ao exército português, como eu disse, através da sua grande capacidade de oratória, do seu discurso, que era vibrante e muito empolgante. Com esse discurso, ele conseguiu, de acordo com os historiadores, manter a unidade territorial nacional através da luta dos piauenses e de todos aqueles aliados naquele período. Tem aqui, além da inscrição, tem um preito de gratidão e agradecimento da Academia Campo Maiorense de Artes e Letras, a ACALI. Bom, aqui é um mapa que mostra o itinerário das tropas que combateram naquela batalha. Eram poucos os municípios, a Parnaguá, Oeiras, São João da Parnaíba, Campo Maior e Marvão. E esse mapa mostra exatamente todo o perímetro percorrido pelos combatentes, tanto os combatentes brasileiros quanto os portugueses, porque o comandante Fidié saiu de Oeiras num determinado momento para reprimir o levante parnaibano que foi registrado a partir de 19 de outubro de 1822. Pessoal, estou mostrando aqui para vocês essa maquete em tamanho gigante, que mostra a reconstituição da batalha em todas as suas etapas, desde o primeiro momento do ajuntamento de tropas aqui nessa região do Rio de Inipapo até o enfrentamento e, posteriormente, a retirada das tropas piauienses, que foram derrotadas inicialmente, mas se reagruparam para fazer um trabalho de combate de guerrilha contra o português Fidié na fazenda Tombadu. Aí está a maquete. Inclusive, as descrições estão aqui, olha. Deslocamento de tropas portuguesas é o primeiro momento que a gente vê bem aqui no início. Bem aqui no início a gente vê, olha. Aqui está o deslocamento de tropas portuguesas, que faz o enfrentamento aos combatentes piauienses. Pessoal, essa aqui é a parte mais importante do monumento, que é onde estão sepultados os corpos dos combatentes. Acredito que cerca de 250, 260 piauienses tombaram nessa batalha, mas também tombaram muitos portugueses e eles foram sepultados praticamente juntos aqui. Esse trabalho foi realizado entre os meses de março e junho, julho, pelo tenente simplício José de Souza, aqui em Campo Maior. Ele também era vereador à Câmara Municipal e eu considero que talvez seja uma das personalidades mais marcantes desse momento da história do Piauí. Porque foi ele que, na condição de tenente, garantiu a tranquilidade do povoado da vila de Campo Maior depois da batalha. Porque ficou tudo muito confuso, houve muita desorganização, muita briga pelo comando da província e também uma dificuldade grande em relação aos mercenários que haviam sido contratados, que fizeram um cerco contra os piauienses para receber o restante do pagamento. E foi o tenente simplício que fez essa luta para garantir essa tranquilidade, para garantir essa pacificação de ânimos aqui a partir da vila de Campo Maior e abarcando todo o perímetro da província do Piauí na época. Aqui estão sepultados os heróis do Ginipapo, o chamado Pavilhão aos Heróis do Ginipapo, o cemitério, onde cerca de 200. O nobre amigo aqui, que é vigilante aqui do monumento, como é seu nome? Raimundo. Raimundo. E aqui também tinha... Aqui onde está esse angico branco, né? Você falou que tinha aí um túmulo. Túmulo ali na frente, lá no outro. Também. E aí nasceu exatamente sobre o túmulo, nasceu o angico. Carnaúbo ali, ó. Sim, também, né? Carnaúbo, angico. Esse aqui foi um combatente mais requisitado, né? Que ganhou um túmulo especial. Quem terá sido este combatente, meu Deus? Bom, esse aqui é o túmulo do senhor Honório Leite Pereira, que nasceu no dia 28 de março de 1897 e faleceu no dia 13 de agosto de 1932. Portanto, é bem depois da batalha, né? Acho que deve ter sido alguma promessa dos familiares para fazer com que ele se sepultasse aqui. E aí a palmeira que nasceu exatamente sobre um túmulo. Aqui o angico branco também nasceu sobre o túmulo de um dos heróis do Ginipapo. E está aqui o cemitério, né? Nós estamos exatamente aqui no cemitério. São cruzes por todo lado. No ano passado teve um incêndio. E muitas dessas cruzes pegaram fogo e foram substituídas pela Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. Aqui nós estamos no cruzeiro. Cruzeiro que simboliza exatamente o sentimento de religiosidade das pessoas em relação aos heróis. Muita gente traz aqui os chamados ex-votos. Você está vendo aí as imagens, santos. Aqui a escultura de uma cabeça num pedaço de madeira simboliza a pessoa que tinha algum problema na cabeça e fez uma promessa para os heróis e foi agraciada com a benção da cura. E ali nós temos também estátuas de santos, imagens de santos. Temos outros quadros. Temos ali água também. Muitos combatentes, muitos heróis aqui no local morreram feridos e com muita sede. Não, de uns pés. Ah, sim. Ah, os pés, né? O fogo atingiu também, né? Foi. Os pés, os chamados ex-votos de pés. Aqui nós temos tronco, cabeça, temos ali um boneco que certamente representa alguém com problemas de saúde. Temos imagem ali de São Francisco, imagem da Virgem Maria. Aqui São Jorge, olha só. E a água, né? Tem ali um violão, um pequeno violão de brinquedo. Algumas mensagens ali atrás, escritas. Flores, flores artificiais, né? E a água, que faz parte aí dessa dessa crença de oferecer água para quem tem sede, que morre em situação de muita dificuldade. Bem, aqui o pé, não é? Tem a mão aí, tem também o seio e um caderno ali. Estou curiosidade para saber o que está escrito nesse caderno. Ah, meu Deus. Muitas coisas que as pessoas trazem. Aqui é São Jorge também, né? Isso. E sem o capacete lá, o elmo chamado, né? Certo. Quero ver aquele caderno ali. Bom, o caderno é de Maria Yasmin dos Santos Honorato. Proteja ela e ajude ela na escola, amém. Fazendo aqui sua promessa para os heróis do Genipapo, escola municipal Antônio de Assis. E ela faz aqui, né? Suas escritas para os heróis do Genipapo, seus pedidos. São tarefas escolares que ela trouxe aqui para colocar no monumento, para colocar no cruzeiro. Bom, pessoal, estou aqui no monumento aos heróis do Genipapo. Estou aqui exatamente no cruzeiro que fica no centro do cemitério dos heróis, né? Onde mais de 250 deles estão sepultados. São pessoas que verdadeiramente lutaram naquele combate sangrento do 13 de março de 1823. Entre nove e duas horas da tarde foi um combate tremendo. Naquele combate, muita gente dos nossos aqui combatentes se atiravam em frente aos canhões de Fidié e morriam naquele sentimento de devoção à pátria e de lutar, que é o que os historiadores mais renomados colocam pela libertação do nosso povo. É evidente que muitos desses eram ex-escravos, lavradores, vaqueiros, pessoas do povo. Havia índios que foram recrutados diretamente lá da Serra Grande a quem se prometeu terras dos seus antepassados para que eles lutassem ao lado dos nossos combatentes. E os próprios aqui de Campo Maior foram convencidos pela promessa de receberem benefícios, tanto pagamento em dinheiro quanto propriamente terras para que pudessem organizar suas vidas. Logicamente que isso não aconteceu porque num primeiro momento houve esse combate, essa escaramuça e essa derrota. Então, os combatentes nossos foram derrotados inicialmente, depois o Fidié foi para uma fazenda aqui próximo de Campo Maior, a fazenda Tombador, e ali ele enfrentou uma guerra de guerrilha capitaneada pelo Tenente Simplício e fugiu para o Estanhado, que é hoje União, e posteriormente para Caxias, onde foi derrotado em 2 de julho. Mas depois, os nossos gestores desse combate, os insurgentes líderes, Manuel de Souza Martins, o próprio Tenente Simplício, Simplício Dias da Silva lá de Parnaíba, e todos aqueles que juntos fizeram essa batalha, eles tiveram que pagar uma fortuna para os mercenários, tiveram que pagar cerca de 30 contos de réis. Hoje seria em torno de 5 bilhões de reais, de acordo com o levantamento que nós fizemos quando escrevemos aquele livro sobre mercenários e libertadores, em 2019, publicado pela editora Entre Livros, do nosso amigo Leonardo. Então ali ficou totalmente inviável a remuneração dessas pessoas, pagar o que fora prometido a esses combatentes. E a partir daí surgiu uma nova revolta, a revolta dos que haviam lutado e que colocaram a província em polvorosa. O fato é que o Tenente Simplício, no meu ponto de vista, foi um dos grandes heróis, não apenas pela sua luta aqui no Genipapo, mas depois por recolher todas as pessoas. Haviam perecido nesse combate, dando a elas um sepultamento digno, porque esse campo aqui ficou completamente marcado pelos mortos e pelo sangue dos mortos. E foi o Tenente Simplício, com sua luta, que realmente os sepultou, como eu disse, entre março e julho, e até que criou este cemitério, criou-se posteriormente o hábito da própria população em visitar as pessoas aqui sepultadas. São dezenas, são centenas de cruzes aqui neste cemitério. E aqui o monumento que foi colocado para marcar também esse cemitério. Estamos aqui exatamente no meio do cemitério dos heróis do Genipapo. O fato é que, a princípio, eles receberam, os mercenários foram contratados no Ceará, que aí nós podemos citar, por exemplo, Luiz Rodrigues Chaves, João da Costa Alicrim e todos os comandantes da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, que se juntaram às tropas portuguesas para expulsar o invasor, aliás, às tropas piauiense para expulsar o invasor português. E aí, nesse caso, pagou-se inicialmente 27 contos de réis, ficaram faltando 3 contos de réis, e os mercenários fizeram um cerco às principais cidades do Piauí. Aliás, só eram 5 cidades, né? Tinha Campo Maior, Coeiras, São João da Parnaíba, Marvão, Gerumenha e pronto. Então, eles cercaram essas cidades e disseram o seguinte, nós só vamos sair quando recebemos aqui a totalidade do que nos é devido por vocês. E aí, o Manel de Souza Martins teve que desembolsar esses 3 contos de réis juntamente lá com o simplício Dias da Silva e inviabilizou o pagamento dos combatentes. E aí, depois houve essa revolta toda aqui em Campo Maior. E outras cidades aqui do Piauí. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. E eu vou terminar esse vídeo com uma sugestão, né? Eu estou mostrando ali, você está vendo lá o monumento que foi construído no governo do doutor Alberto Silva, ali na frente. A questão da justiça, né? Tem aqueles presos que recebem imputações menores e que muitas vezes têm que prestar serviços à comunidade. Seria muito interessante que esse serviço prestar à comunidade fosse exatamente um deles aqui no Monumento aos Heróis do Ginipapo, para limpar, para aguar as plantas, né? Porque precisa muito. Principalmente agora, nessa época do ano, tem muita folha seca. Eu acho que seria um trabalho interessante, uma lembrança interessante, que foi... Que está sendo defendida, inclusive, pelo diretor aqui, né? O senhor Miranda está defendendo isso aí. O magistrado, né? Para falar sobre isso, aqui de Campo Maior. A gente tem mais um túbulo aqui, que foi feito depois, né? Em 1933, o nome da pessoa é Joana, né? É Joana, sem maior identificação. Pessoal, e finalizando aqui o nosso vídeo, gostaria de informá-los que o humorista, o Whindersson Nunes, que é aqui do Piauí, promete fazer um filme sobre a batalha, recontando todos os fatos históricos para o cinema. Esse fato já foi prometido antes pelo governo do Piauí, e o governo do PT, através da Secretaria de Cultura, e até o presente momento não se realizou. Não sei se o projeto do Whindersson Nunes tem a ver com esse projeto, né? Se eles vão juntar os dois projetos e fazer esse filme, não será um documentário, será um filme mesmo, um filme ficcional com base na Batalha do Genipapo, nos personagens da Batalha do Genipapo. Estamos na expectativa, né? Estamos aguardando para ver no que vai dar. A nossa expectativa, como sempre, é a melhor possível. Eu desejo que esse projeto tenha sucesso, tenha êxito, e seja realizado com a maior brevidade, para que a gente possa difundir cada vez mais esse episódio marcante da história do nosso país.